E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer. Tamo no detonado de Dark Souls 2, esse é o sétimo vídeo do detonado Hexer Build. E vamos continuar, o último chefão que matamos foi o Skeleton Lord, chegamos a Harvest Valley, vale da colheita, em português. E tamo aí pessoal, com o nosso mago Jagunço, o grande Jagunção. Dá um oi aí Jagunço. Aê garoto, oi galera. Primeiramente em Majula pessoal, vamos dar uma upadinha na nossa arma principal que a gente está usando, que é a espada longa. Usa dois fragmentos grandes de titanita, mais 1130 almas. É isso aí. Vamos lá, ficou mais cinco agora. Beleza garoto, deixa eu abaixar um pouquinho o meu som que está muito alto. Pronto, agora está de boa. Vamos upar um pouquinho o nosso personagem com essa linda. Não tenho êxitos para upar. Vamos ver, o que que eu posso aumentar. Vou aumentar exatamente a poder de conjuração de magias. Como é que chama isso aqui mesmo? Conhecimento, não é conjuração, é conhecimento. Estou viajando. Ai, ai, ai. Bom, só isso por enquanto. Já fico com quatro slots para magias. E temos alguns objetivos definidos para este vídeo, tá? Vamos lá fazer um por um. Primeiramente vamos comprar mais magias Dark. Sei que no último vídeo eu tinha falado que a gente ia derrotar o covetoso Demon no próximo, que seria este vídeo. Mas não vamos derrotar. Já tem outros objetivos, porque faltou pegar algumas coisas em Huntsman Corps e aí vai acabar demorando um pouquinho mais. Vamos falar com ele, ó. Vamos comprar o quê? Vamos comprar mais magias. Comprar a alma ressonante. E a alma ressonante grande também. Precisa de 26 de Faith para usar ela. Por enquanto eu vou usar só a alma ressonante. No caso de Emergência, porque ela é bem mais forte que as outras magias. Deixa eu ver quanto que eu estou de Faith. 21. Bom, não importa. Sei que eu vou colocar aqui, ó. No último espacinho. Ih, mas ela ocupa dois espaços. Ixi, Maria. Não contava com essa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pra Majula. De volta. Opa! Já ocorreu um errozinho aí. Eu vou comprar... Mais magias de Sorcerer. Opa! Tem um item que eu não peguei ali no canto. Lifejames e mais almas. E nesse canto vai estar o nosso... Mestre Sorcerer. Oh, é um mestre sorcerer. Vamos comprar mais uma magiazinha com ele. Exatamente... Esta. Flecha de almas pesada grande. Vamos precisar de uma magia um pouquinho mais forte. Porque vamos enfrentar hoje o Skeleton Lords do New Game+. Tá lá. Vou colocar essa. E por último essa aqui. Aí, ó. Beleza? Agora vamos até a segunda bonfire de Huntsman Corpse. Pegar outro feitiço. Que é a... Como é que chama? Soul Spear. Flecha de Soul. Não sei se eu vou correndo pra lá. Não, não vou correndo não. Vou derrotar os malucos mesmo. Só que eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido. Indo na faca mesmo. Chega aí, mano. Isso aí. Já vou testar a nova magia. Olha. Forte pra caramba. Muito boa. Exatamente nessa casinha aqui. Eu vou pegar... A Soul Spear. Tem que cair por cima dela. Aê. Lança de almas. Soul Spear. E musgo roxo e flor verde. Ok. Bom. Por onde eu volto? Ah, nessa parte eu vou pegar mais coisas. Pera aí. Eu vou até o final lá da ponte. Antes de enfrentar o Executioner Chariot. Pra pegar um item bem importante. Que é o Sublime Bone Dust. Pra aumentar o poder da Estus Flask também. Então eu vou correndo nessa parte. Eu não vou enfrentar agora o Executioner. Mas eu já posso pegar o item que tem lá, né? Certo? Vamos lá tomar cuidado com esses malucos aí. Porque eles são fortes pra caramba, mano. Eita, os bichos apelão do caramba. Pensa nos bichos apelão. Só pular aqui do lado. E... Aí ninguém vem atrás de você. Alguns caem. Olha lá os malucos caindo. Da hora. E aí, poeira de osso sublime. Sublime Bone Dust, que eu tinha falado. E uma semente de fogo pra aumentar o poder da... Da chama piromântica. E agora vamos usar o Homeward Bone. Correto. Qual que é o próximo objetivo desse vídeo? Eu escrevi tudo, pessoal. Tem tudo objetivo aqui escrito. Pegaram o item no final da ponte. Já peguei. E a caverna do lado do Skeleton Lord. Tá, vamos até a última bonfire de Huntsman Corpse. Porque faltou uma caverninha lá pra eu explorar. E é bom explorar lá agora. Porque eu vou usar um Bonfire A7 nessa fogueira aqui. E ela vai ficar New Game+. Então eu já vou fazer o que tem pra fazer lá agora. Matando esses malacos aqui. Eita! Rapaz... Rapaz... Que violência. Vamos ver quem tem mais agilidade. Eu. Chega aí, eu do arco. Aqui em cima vai ter um lagartinho de cristal azul. Vamos já deixar o cajado. E... Esta flecha. Porque tenho certeza que vai matar de primeira. Puta, não chegou no bicho. Não chegou mesmo, hein. Puta merda. Pegar esse item. Ah... De brincadeira. Não vou matar vocês, não. Desculpa aí, mas... Não estou afim. Só vou explorar. Mais Huntsman Corpse. Beleza. Pulei aqui. Vou matar esse maluco aí. Ah... Aí, o que que acontece? Nós estamos sendo invadidos por aquele Red Phantom. Deixa eu ver se ele vem tentar matar a gente. Acho que não. Acho que ele vai ficar lá. Então, eu vou lá. Matar esse otário. Passa com você, hein. Puta merda. Não acredito que veio um bicho atrás. É brincadeira esse jogo, hein. Pronto. Olhar pra trás, ver se não tem nenhuma traíra. E é isso aí. Agora vai. Agora vai. Deixa eu pegar meus down aí. Aproveitar que ela não está defendendo. Ela começa a defender. Só mais um. Ok. Só pra gente ficar um pouquinho mais livre. Pra vir para esta caverna. Do lado da cachoeira. Agora sim. Vamos pegar mais um item legal. Que é o seguinte. Vamos matar esse maluco aí, ó. Caramba. Não mirou no bicho. Não. Não, cara. Me mata, não. Quase. Opa. Meu Deus. Quero me matar do coração. Aê. Tudo bem. Tudo bem. Não morri de novo. Ia ser trágico. Correr novamente. O caverinha maldita. Vamos abrir o atalho para o outro lado. Que aí vai facilitar. Da próxima vez que a gente quiser vir por aqui. Neste corpo. Três borboletas de fogo. Pra acender a tocha. Em qualquer parte do mapa. E. Tá aqui o item. Pelo qual eu lutei tanto. Combustão. Que é uma. Piromancia. É tipo. Uma piromancia que acerta bem de pertinho. Muito boa. E mais uma. Titanite Shard. Pra upar as armas. Bom. Deixa eu ver. Próximo. Próximo passo. É derrotar. O Skeleton Lord. Do New Game+. Hum. Tem que usar uma. Como é que chama? Fogueira. Da. Ab. Ab. Seguição. Sei lá. Vamos lá. Queimar. Braseiro da adversidade. Nada a ver com o que eu falei. Mas beleza. Vamos queimar um nessa fogueira. Lembra que eu falei no último vídeo. Pra derrotar. O. O Skeleton Lord. Do New Game+. Pra ganhar um anel. Que vai. Aumentar bastante o nosso. A nossa. Velocidade de. Evocação de magias. É um dos melhores anéis que existe pra mago. Pronto. Já queimamos. Certo? E agora. Vou fazer o caminho. Até o Skeleton Lord. Mas primeiro. Eu vou para Majula. Pra Majula fazer o seguinte. Vou consertar aquele anel da vida. Porque tem muita chance de eu morrer. Se eu morrer. Eu não vou perder minhas almas. Deu anel da vida. Reparar. Você vai em anéis. Três mil só. Pra reparar ele. Pronto. Aí já vou. Sem preocupação nenhuma. Colocar no lugar do. Anel de pedra. Pronto. Já era. Vamos lá. Hum. Será que dá pra upar alguma coisa? Não dá pra upar nada não. Ah. Dá pra eu queimar. O item que eu acabei de pegar. Poeira de oce sublime. E deixar a nossa. Estus um pouquinho mais forte ainda. Pronto. Agora ela vai ficar mais dois. Muito bom. Agora sim. Como vocês veem. Tá escrito dois. Na fogueira. Que a gente usou. O bonfire ascetic. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar. O esqueleto lord do new game mais. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Sem desistir. Sem desanimar. Eu vou. Por esse lado. Porque. Ah. Tem um esquema. É verdade. Quase esqueci do esquema. Que tem que fazer. Como vocês viram. O item do corpo ali voltou. Todos os itens da área voltam. Tem que passar por aqui pessoal. Não esqueça. Vem pela esquerda. Depois da escadinha. Sobe. Não pode fazer outro caminho. Senão. Vai dar errado. Não vou matar esse bichinho. Só vou direto. Opa. Puta. Deu errado. Não. Deu certo. Deu certo. Direto lá. Aí garoto. Bora. Recuperar. Porque vai estar bem difícil agora. É isso aí pessoal. Voltamos. Tive que editar o vídeo. Acabei morrendo. Nessas caveiras malditas. Nessas caveiras malditas. Morri exatamente no finalzinho. Que fica aquelas. Quatro caveirinhas no chão. Certo. Acabou dando merda. E é isso aí. Que merda. Que merda. Que merda. Tem que editar o vídeo. Vai dar mais trabalho pra mim. Mas beleza né. Vamos lá. Vou colocar essa arma. Porque tá muito ruim. Colocar a espada lomba de novo. Tentar novamente pessoal. Infelizmente eu acabei morrendo. É difícil mesmo. Se enxergar um no new game mais. Demora pra matar. Mas eu vou tentar fazer aqui do melhor jeito. Opa. De novo aí. Matar primeiro. As caveiras que vem. Querendo dar porrada né. Olha. Beleza. Primeira já foi. Já fomos adiantando o serviço com a segunda. Ô louco ó. Cadê as caveirinhas que é pra nascer. Tudo ali ó. Vamos lá nelas. Tentar ser um pouquinho mais rápido do que da outra vez. Que eu contei. Tentar ser um pouquinho mais rápido. Tem que fazer. Tentar ser um pouquinho mais rápido. Tentar ser um pouquinho mais rápido. Ops. Ops. Pegaçou as caveirinhas Pegaçou as lifegym porque ele tá precisando Nossa, pegou Rapaz, ficou forte Ae, acho que já eram as caveirinhas Agora eu vou matar outra caveirinha Ah não, tem mais uma Ae Agora sim, matar essa arma Vou meter magia de dark Não sei como é que eu vou matar As últimas que saem rolando Nossa, muito difícil Toma Humiliation Essas daqui também são facinho Não sei como é que eu vou matar Mais uma Mais uma Pronto, agora é o momento fatídico É o momento que Tem que pensar antes de fazer Quando eu matar esse safadão aí Já vai vir um monte de caveirinha Maldita E aí como é que eu vou matar, né Aí que tá Tentar matar com magia Com essa magia, ó Fecha de almas pesada grande Vamos ver se vai dar efeito Se eu conseguir matar cada uma delas com duas Já vai ser um começo Tentar fugir Ok, ok Opa Maldita Beleza Falta essa Eu vou conseguir Pode vir Pode vir Vou ganhar Ganhei Que tenso esse chefe do New Game Mas Deu tudo certo Conseguimos pegar o anel Especial do qual eu tava falando É esse anel azul Límpido Mais dois Deixa eu colocar ele Pra vocês verem Colocar no lugar do anel Da proteção da vida Tá aí, ó Reduz o tempo De conjuração De feitiços E aí você vai conseguir E aí você vai conseguir evocar Bem mais rápido aí Cada magia Certo? Fizemos aí Este objetivo E como foi mais difícil Do que eu pensei Eu vou terminar o vídeo Por aqui Puxar novamente Essa alavanca Pra ir novamente Pra primeira Boomfire De Harvest Valley Ou eu posso só Usar o Homeward Bone Usar o Homeward Bone Que é melhor Já Voltar pra Majula E depois a gente Continua explorando Harvest Valley Beleza, pessoal? Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me atrapalhei pra caramba Morri duas vezes Foi treta Mas acabou Que no final Deu tudo certo Tá bom? Isso aí Clique no gostei Se gostou do vídeo Adicione os favoritos Se inscreva no canal Se não é inscrito Deixe seu comentário aí Falando o que você Tá achando do detonado Hexer Build É isso aí, mano Falou No próximo episódio A gente upa mais o Char Abraço Tchau